Boa noite, Melissa. Tudo bem? Oi, boa noite, doutor Júlio. Tudo bem? Tudo ótimo. Queria saber também, vamos perguntar aqui para o pessoal se eles estão nos vendo e ouvindo bem. Aí, acho que sim, está perfeito. Vou deixar para quem se volta lá. Estamos aí, se não, deixamos aqui para o pessoal também do Facebook. E vamos ver no YouTube se estão nos vendo bem. Eles estão nos vendo bem também. Perfeito. Muito bem, Melissa. Acabei de fazer uma introdução. Acho que você estava assistindo aí. Sim. Quem é você? Conta aí para a gente e conta para as nossas seguidoras que tem muita gente já nos acompanhando. Estamos nas três plataformas, então você vai ver só o Instagram, mas vamos ter outras perguntas também. Nos conta um pouquinho de você, Melissa. Tá certo. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com o senhor, falando sobre acupuntura na fertilidade. Meu nome é Melissa Coelho, sou fisioterapeuta e acupunturista. Estudei fisioterapia em São Paulo, acupuntura em São Paulo. Fui estudar na China em 2015, acupuntura e medicina tradicional chinesa. E acabei me especializando em acupuntura na fertilidade, lá na China. E nos conta, você também tem teu consultor em São Paulo, também forma parte da equipe do Ideia Fértil, né? Então, tem muita experiência. Isso, exatamente. Eu trabalho junto à equipe do Ideia Fértil em São Paulo, como o senhor disse. Eu tenho meu consultório em Santo André, Então, a gente tem aí uma grande experiência de acupuntura na fertilidade já há alguns anos, né? Isso é muito importante também. Acontece que a Melissa, ela cuida de algumas das minhas pacientes que moram em São Paulo. A grande maioria, na verdade, das pacientes são a metade, diria, que são da cidade de São Paulo. A metade são do interior e outros lugares do Brasil. E a Melissa cuida delas ajudando. E muitas delas são com baixa reservória. Logo, nós vamos falar disso também. A Melissa vai contar pra gente um pouquinho mais pra frente. Mas o que é acupuntura, Melissa? Então, acupuntura é uma técnica milenar, né? Que data aí de... é recente. Data aí de 5 mil anos antes de Cristo, que utiliza principalmente agulhas, né? Em pontos de acupuntura, com a função de liberar algumas substâncias anti-inflamatórias, analgésicas, né? Diminuição de dor. A parte de endorfinas, né? Substâncias aí que trazem o bem-estar, tranquilidade, diminuição de ansiedade. Então, trata aí o orgânico e o emocional, né? E você também, eu estive lendo, tem o meu livro por aqui. Eu perdi meu livro que estava estudando aqui pra poder conversar com você com um pouquinho mais de conhecimento. Mas ouvi também falar da mocha terapia. O que é isso? Faz parte da acupuntura? Como funciona? Sim, na verdade, o termo acupuntura, muitas pessoas não sabem, mas o termo quer dizer agulhas e mocha terapia, mocha bustão. Na verdade, a mocha terapia é a utilização de uma erva, a gente queima uma erva chamada artemísia, antiga também, ela é milenar. Nos hospitais na China, a gente utiliza demais essa erva, tem vários estudos dizendo da função da artemísia para diversas alterações, patologias, então auxilia na parte ginecológica, é muito usada na fertilidade e também tem a função anti-inflamatória, tem a função anti-inflamatória e analgésica também, assim como as agulhas. Então, a gente utiliza agulhas e artemísia. Eu estive vendo, estivemos fazendo agora, produzindo as novas, diremos, um manual de Covid para as sociedades brasileiras de reprodução assistida e aí aprendi bastante também, porque falaram de duas coisas, acupuntura e mocha terapia. Muito interessante, porque sabemos que até na situação atual, a gente está aplicando isso também, na China está aplicando. Aqui imagino que estava mais complicado pelos contatos, mas, bom... É porque a mocha, desculpa doutora, a mocha terapia tem função de aumento de imunidade em alguns pontos, E36, E11, então ela é amplamente usada para aumento de imunidade, então agora está bem alta. Está bem alta, na China sobretudo. Bom, e sabemos que em estudos científicos, uma das coisas que a gente vê é que existem inúmeras terapias alternativas, as meninas adoram procurar na internet o que eu posso fazer além do meu tratamento comum, mas existem muitas, mas o que eu gosto da acupuntura é que uma das poucas que tem evidência científica, o que você pode me dizer disso? Então, a gente, a Organização Mundial da Saúde, ela lista aí desde 1975, ela protocolou algumas doenças e alterações que a acupuntura beneficiaria, né? E depois de 25 anos de estudos, enfim, das melhores universidades, a gente tirou a Organização Mundial da Saúde, listou algumas doenças e alterações, e entre elas a fertilidade seria beneficiada com a acupuntura, né? Acupuntura, mocha-terapia. Então, já tem muita informação. E tem muita gente que só acredita na medicina, só acredita na medicina ocidental, né? Certo. Mas eu quero entender um pouquinho mais da medicina oriental, o que ela é, eu ouvi falar dos yin-yang, dos elementos e tudo isso. Que você é interessante saber também disso, que a gente entenda um pouquinho mais, né? Certo. É interessante saber alguns conceitos da medicina tradicional chinesa, antes da gente falar propriamente como a acupuntura funciona, na fertilidade, enfim. Então, assim, a acupuntura fala muito sobre o yin e o yang. Acho que a maioria das pessoas já viu esse símbolo, o yin e yang. O yang, na verdade, trazendo lá para o nosso funcionamento orgânico, o que seria o yin e o yang, né? O yin seria a estrutura orgânica. Então, se temos aí bons órgãos, a estrutura é boa, o yin é bom, a gente diz. E o yang seria a função orgânica. Se o yang tá bom, quer dizer que a função daquele órgão, daquela víscera tá bom. Então, o útero tá fazendo seu papel, o ovário tá fazendo seu papel, o yang tá em equilíbrio. Um outro conceito da medicina tradicional chinesa são os cinco elementos, ou cinco movimentos energéticos, né? Então, assim, os chineses, eles correlacionam o funcionamento do nosso organismo à natureza, por exemplo. Então, eles pegaram alguns elementos da natureza, tipo terra, água, fogo, metal, madeira, e correlacionaram ao funcionamento de órgãos e vísceras. Então, dentro do elemento madeira, encontra-se fígado, vesícula biliar. Dentro do elemento fogo, a gente encontra o coração antino delgado. No elemento terra, estômago, bastos pâncreas. No elemento metal, tem pulmão antino grosso. No elemento água, a gente encontra rim e bexiga. Então, esse ciclo, né, faz um funcionamento orgânico, equilibrado, e a parte também emocional, que cada elemento tem a sua emoção. E trazendo isso pra fisiologia da mulher, na verdade, tem alguns elementos que são mais importantes pra fisiologia da mulher, que são o elemento madeira, que tem relação com a menstruação, né? Que é o fígado, relacionado à menstruação. O elemento água, que tem a ver muito com concepção, fertilidade. O elemento terra, que é estômago e bastos pâncreas, que vai formar o sangue, né, através da alimentação. Enfim, e o elemento, desculpa, e o elemento fogo, que tá relacionado ao coração, que abriga o shen, que abriga a mente, né, na medicina tradicional chinesa. Então, esses elementos fazem, são mais importantes, vamos dizer assim, pra fisiologia da mulher. E, Melissa, quando eu mando uma paciente pra você, por exemplo, ela vai chegar lá na acupuntura, e claro que você sabe, já entende um pouquinho o que está acontecendo, mas você, a medicina chinesa, ela tem que fazer uma avaliação também, pra gente, né, a acupuntura vem da medicina chinesa, então ela vai fazer também uma avaliação pra essa paciente, pra você entender, né, como que é feito isso? Tem alguma avaliação, ou é tudo igual pra todo mundo? Não, na verdade tem uma avaliação, sim. Então, a paciente, muitas vezes, chega lá com o diagnóstico médico, né, e com a queixa, e, a partir disso, a gente faz uma avaliação de língua e pulso na paciente. Então, é muito visto isso na China, nos hospitais, a gente avaliando a língua, porque através da língua a gente vê a condição orgânica, a condição emocional da paciente, muitas vezes, e no pulso também, a gente pega órgãos e vísceras, o funcionamento de órgãos e vísceras pelo pulso. E eu estive lendo, né, como falei pra você, estive lendo um pouquinho e estava estudando que existe também toda essa, a parte, dividem também a fisiologia da mulher e a fertilidade, e facilúte, é igual do que a gente divide no Brasil, na medicina ocidental, né, que tem suas fases. Estava lendo um livro, já vou achar ele em algum lugar, mas o que você tem pra me dizer disso? Existe também na medicina chinesa essas divisões? Mas como funciona a fisiologia da mulher? Qual que é a visão que você tem disso? Então, voltando àqueles elementos que eu estava falando, sobre serem importantes na fisiologia da mulher, a gente tem o elemento água, que é o principal, que está relacionado à concepção, à fertilidade. Então, o elemento água, ele tem o rim e a bexiga. O rim, a gente fala que ele é a morada do jingue, ou seja, da nossa essência. Essa essência vem de onde? Vem de pai e de mãe, de ancestralidade. E esse jingue, ele é fortalecido também na nossa gestação, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe. Logo depois que a gente nasce, esse jingue, essa energia, essa bateria energética, que tem a ver com concepção, com fertilidade, ela é nutrida pela mãe, né? A amamentação, a nossa alimentação e pela respiração. Conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo esse jingue, essa essência, devido a esforços, trabalhos excessivos, alimentação inadequada, medicações, traumas. Então, a gente vai perdendo essa bateria energética, que a gente fala. E a alimentação e respiração é uma forma de manter esse jingue, que tem a ver com qualidade de óvulos, espermatozoide também. Me conta um pouquinho mais, um pouquinho mais ao respeito de alimentação e respiração. Como ela acredita na medicina oriental que pode interferir na nossa fertilidade? Então, os chineses dizem muito disso sobre alimentação, principalmente, por todas as pessoas, mas principalmente nas mulheres que querem engravidar. Então, eles dizem o seguinte, que alimentos gelados, alimentos crus, deveriam ser evitados por essas mulheres, enfim, ou por todas as pessoas que estão querendo manter a vitalidade, porque se a gente, o organismo demora para aquecer esses alimentos e gasta esse jingue, essa bateria energética. Então, para a gente consumir mais alimentos cozidos, alimentos quentinhos e não tanto os crus, a alimentação rápida, né? Fast food, a parte de leite, açúcar, farinha branca, os chineses dizem também que consomem o jingue, consomem a essência, produzem muco no organismo, que são estagnações, que seria na visão ocidental... Inflamatórios, né? Inflamatórios, exatamente. Procesos inflamatórios. Exatamente, assim como o café, o álcool, que são inflamatórios para o corpo, né? São alimentos quentes para a medicina oriental, o álcool, o café, e dessa forma consomem o jingue, consomem a essência. E a parte de respiração também é primordial, porque quando a gente respira superficialmente, a gente estagna o chi, o chi, o zon chi que a gente fala, o chi torácico, energia torácica, e força o cardíaco, força o mental a trabalhar mais. Então, uma respiração mais profunda, mais adequada para funcionamento orgânico, mais equilibrado, né? Você vê como, de alguma maneira, a medicina oriental se junta também com a medicina e as explicações da medicina ocidental, né? Não é que é uma coisa nada a ver com a outra, só que a oriental tem muitos, muitos, milhares de anos, né? Era mais nova. A ocidental que é mais nova, mas você vê como tem até uma explicação de tudo aquilo, diríamos que são muito compatíveis desde duas lições diferentes. É, são explicações, assim, obviamente mais simples, por exemplo, na medicina oriental, acredita-se que o coração e o rim, que tem a ver com concepção, e o che, a mente, estão ligados ao útero, por um meridiano baumai, ou baulô, que liga o útero. E essa conexão tem a ver com o eixo hipotálamo-hipófise variano da medicina ocidental, né? Então, é a mesma coisa, mas em outra linguagem eles falam. Em outra linguagem. Bom, estou vendo que muitas meninas, tanto aqui no Facebook, como no YouTube, no Instagram, nós vamos ter uns minutos no final para perguntas e respostas. Vai estar tanto a Melissa como eu respondendo em geral todas as perguntas que tenham relação com o tema também. Já vi algumas aí de gestação ectópica, algumas coisas que não vamos conseguir dar tempo para isso, tá bom? Bom, muito bom, Melissa. Continuando aqui, aí deixaram para você também um oi, não sei se você viu, foi da Carla Tringuete. Parabéns aos dois, ótima profissional, Melissa. Não sei se você conhece, mas muito obrigada aí a todas. Meninas, como sempre, se vocês apertam aí nos corazãozinhos, isso vai mostrar o Instagram para mais pessoas e vai deixar a doutora Melissa muito feliz. Assim, ela volta também outra vez para ter uma ótima live com a gente. Muito bom. Então, falamos da alimentação, da fisiologia, e agora vamos um pouquinho mais, mais ainda perto da fertilidade. Existe alguns protocolos específicos da medicina oriental para o tratamento de fertilidade? Existe isso? Se utiliza lá sempre? Como funciona isso? Sim, a gente aprende na China, não só quem vai para lá, mas assim, nos cursos aqui no Brasil, é ensinado que é um protocolinho aí de tratamento. Os chineses dizem, pelo menos, o ideal é ser feito acupuntura na fertilidade, pelo menos três meses. E o protocolo de acupuntura, ele tem como objetivo tratar a mulher em todo o ciclo dela. Então, assim, cada semana a gente utiliza pontos diferentes com propósitos diferentes. Então, numa semana que ela está menstruada, por exemplo, a acupuntura tem a função de equilibrar esse fluxo menstrual, equilibrar sintomas de TPM, equilibrar a parte hormonal ou emocional que a paciente chega. Depois dessa fase, a acupuntura vai auxiliar na limpeza do útero. Então, a gente diz que depois da menstruação, o INDI-RIN cai, ou seja, os hormônios estão mais baixos. Então, para estimular o estrógeno, crescimento de folículo. Daí, no meio do ciclo, a acupuntura tem o objetivo de estimular a ovulação. Então, a gente começa a preparar o endométrio também. E aí, cada semana, a gente vai atuar de uma forma para equilibrar todo o ciclo da mulher. Então, tem um protocolo de pontos específicos para cada semana. Por isso, é tão importante a mulher vir sem faltar cada semana do ciclo. Ótimo. Antes, idealmente, antes, idealmente, os três, idealmente, os três meses, né? Sim. Mas também, se, às vezes, chegamos um pouco mais perto, ou às vezes, nem deu três meses, também ajuda, né? Quais são os outros benefícios que a acupuntura pode trazer? Além desses que você acabou de explicar, aqueles benefícios gerais que podemos obter da acupuntura também? Então, a acupuntura, doutora, de uma maneira geral, ela vai equilibrar o físico e o emocional do paciente. Então, eu costumo dizer que a acupuntura vai preparar a casinha do bebê, né? O endométrio, a parte de equilíbrio emocional dessa mulher, a parte de equilíbrio do ciclo menstrual, equilíbrio hormonal, aumentar a vitalidade dos gametas, né? Tanto a gente fala dos óvulos, tudo, mas a gente também, a acupuntura também atua nos homens, aumentando a vitalidade do esperma. Enfim, a gente vai equilibrar essa mulher para receber, por exemplo, o tratamento, a transferência do embrião e estar o máximo possível equilibrada. E a acupuntura mostra aí um aumento, um aumento, um sucesso maior, né? Um auxílio aí do tratamento convencional, né? Existem trabalhos científicos, você comentou com a gente que a OMS já considerou ela significativa para melhorar em certas doenças, incluindo a fertilidade. Você lembra de algum trabalho científico, alguma técnica pontual que a gente possa pensar em utilizar ela, por exemplo? Você aplica isso, trabalha no centro de fertilidade também, cuida das minhas pacientes, o que você pode contar para as meninas aqui nos assistindo? Sim, existe um protocolo bastante usado aí pelos acupunturistas que trabalham com fertilidade. Eu gosto bastante desse trabalho que foi feito em 2002 por Paulus. Ele, o protocolo dele diz que a acupuntura, ela é sempre, beneficia o tratamento, mas principalmente importante no dia da transferência do embrião. Então, no dia da transferência, ele é muito importante. Então, pelo menos 24 horas antes fazer a acupuntura para estimular endometrio, aumentar a circulação, e logo após a transferência do embrião, para melhorar a anidação, o colar do embrião no útero. Então, esse protocolo é bastante utilizado. esse estudo mostrou que o índice de implantação aumenta e o sucesso da gravidez é mais efetivo aí. Enfim, e logo depois, e a gente fala assim, que a maioria das mulheres depois que fazem a transferência do embrião somem, né? E não, elas devem, depois do beta-HCG positivo, elas devem voltar a fazer pelo menos três meses de acupuntura a mais, elas podem fazer a gravidez inteira, enfim, mas pelo menos três meses de acupuntura a mais, principalmente as mulheres que tiveram abortos antes, para fortalecer aí essa gravidez, né? Melissa, e justo, justo agora, a última pergunta que está aqui, diz, a acupuntura ajuda a trazer o normal à casinha do bebê após o parto? Pergunta aí, uma grande amiga. A gente começou falando de, desde três meses antes do tratamento, durante o tratamento, semana a semana, véspera da transferência, depois da transferência e continuar todas as semanas. Podemos, o que a Inê pergunta aqui, a acupuntura ajuda a trazer o normal também o útero? Sim, sim. Depois do parto? Sim, existem pontos específicos que a gente utiliza para a retração do útero, né? Para voltar a todos os órgãos no lugar. A gente fala que é ponto de baço-pâncreas, porque o baço, ele ajuda os órgãos a ficarem no lugar, segundo a medicina oriental. Então, esses pontos auxiliam muito, muito, muito a mulher que queira voltar com o corpinho em ordem novamente e o útero na sua posição normal novamente. Então, podemos dizer que a acupuntura pode ser utilizada tranquilamente durante, antes, durante o tratamento de fertilidade, durante a gravidez, também, sem problema nenhum e com benefícios também. E também, depois, o bebê também, eu atendo bebês, então, assim, bebês que choram, bebês que não dormem, então, eu trato a mãe e o bebê já. Eu trato o bebezinho lá na barriga dela, as grávidas também podem e devem fazer acupuntura até o final da gestação, porque tem muita grávida aqui, tem várias alterações, não precisa parar depois que engravidou, não, tem que, pode continuar. Fantástico. Vamos deixar aqui agora, aberto para as perguntas, enquanto a gente, então, meninas, pode perguntar, estamos também, desculpa aqui, estamos também aqui ao vivo no Facebook, no YouTube e no Instagram, vamos deixar, vamos abrir agora para perguntas, alguma coisa que você queira comentar antes da gente começar as perguntas? Alguma coisa que estava pensando em compartilhar com a gente? Nós falamos antes com a Melissa, a gente discutiu bastante, discutimos até o aumento da taxa de gravidez, o aumento da taxa de gravidez, Melissa me comentou mais cedo de que alguns trabalhos falam de 15%, 20%, 25%, a gente tem que entender que o aumento é muito difícil de realmente avaliar, se teremos uma, eu acredito que teremos uma melhor, mas não é necessariamente, talvez, para todo mundo, olha, quando nós estamos no limite, né, da nossa idade, por exemplo, tudo vai nos ajudar a conseguir uma gravidez, não necessariamente que se eu tenho 2% de taxa de gravidez aos 45, 46 anos com meus óvulos próprios, irei para 27%, né? Sim. Então, em geral, acredito que todas as pacientes vão ter benefícios, os trabalhos científicos demonstram umas porcentagens muito, muito empolgantes realmente para a gente aproveitar da acupuntura, né? E até falei para a Melissa, Melissa, vamos tomar muito cuidado com as porcentagens e ela não falou. É por isso que eu quis fazer agora e comentar com vocês que sim, a evidência científica é muito importante, não cheguei a avaliar todos os dados, mas temos que saber que a evidência diz que sim, a acupuntura aumenta a taxa de gravidez, sempre útil, mas também não podemos nos segurar e dizer, ah, eu vou fazer isso e terei 30% a mais. Senão também existem muitas coisas que também aumentam, né? Mas a gente tem que cuidar do normal. É importante dizer, assim, para as pacientes que não é uma técnica milagrosa, né? Na verdade, assim, a gente tem o esforço da paciente da alimentação, da respiração, enfim, do exercício físico, então, assim, obviamente a acupuntura auxilia aí de 15% a 20%, a maioria dos trabalhos falam disso, de 15% a 20% de sucesso mais com a acupuntura, mas elas também têm que ter conscientização que também não é nada milagroso, enfim, a gente tem sucesso, mas tudo trabalhando em conjunto, né? Ótimo, muito bom, vamos ver, então, esse ponto foi muito importante que você falou, de trabalhar em conjunto. Muitas vezes, eu vejo até em algum tipo de terapias ou às vezes com algumas propostas que não são tradicionais, ou seja, alternativas, que a mulher, por exemplo, escolhe fazer o tratamento alternativo e abandona o tratamento da medicina ocidental. E aqui, nós começamos, onde nós começamos, talvez, no final, perder um pouco de taxa de gravidez por causa do tempo. Então, nós sempre com a acupuntura trabalhamos em conjunto, com a nutrição trabalhamos em conjunto. Então, isso é uma mensagem muito importante para elas. São complementares da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental. E não é que vamos 100% para o ocidental e não completarei nada. Olha, se nós temos as trompas obstruídas, nós não vamos conseguir gravidez. Se eu não estou ovulando, talvez a medicina chinesa possa, mas são casos nos quais até o teu médico vai te orientar, olha, existe possibilidade de gravidez natural. Aí sim, a gente investe mais em uma ou outra terapia. Mas é sempre importante o médico também, ele estar, ter a acupuntura como uma ferramenta. Ter na cabeça dele essa ferramenta. É importante o diagnóstico médico também, porque muitas mulheres me procuram sem diagnóstico, sem nada. Então, assim, obviamente a gente faz o diagnóstico pela língua, pelo pulso, mas se a gente tem tecnologia para fazer avaliações físicas, então não precisa a gente trabalhar em conjunto, como eu disse. então eu encaminho as pacientes para os médicos e aí sim a gente traça um planinho de tratamento pela acupuntura. Muito bom. Vamos para algumas perguntas? Sim. Pode ser? Muito bem, vamos ver aqui. Quando começa o tratamento? Antes ou depois das injeções? Na verdade, assim, você pode começar o tratamento no meio do tratamento ocidental ou antes, não influencia isso. Ou então falar, eu vou fazer só três meses de acupuntura, vou parar e vou começar o tratamento ocidental. Não. Você pode começar em qualquer momento o tratamento com acupuntura. Um não atrapalha o outro, vamos dizer assim. Muito bem. E o ideal talvez seria começar a ter a primeira consulta tanto com o ginecologista ou com o especialista em fertilidade, porque em geral a paciente demora um, dois ou três meses, né? Porque vai ter exames, diagnóstico e tudo isso. Então, muito interessante. E aqui nos perguntam, a acupuntura pode ser associada a outra terapia como o reiki ou um atrapalha o outro? Não, ela potencializa até, né? A parte de reiki, a manipulação energética, enfim, até potencializa o efeito da acupuntura, né? Não tem problema. Mas assim, eu sempre falo para os meus pacientes, menos é mais. Quanto mais estímulo no corpo, mais o corpo fica. Então assim, faça, se pegou para fazer acupuntura, faça acupuntura. Se pegou para fazer reiki, faça reiki. Não fique estimulando o corpo de várias formas. Uma das coisas, por exemplo, um dos pontos importantes também quando você fala não fique estimulando de várias formas é existir alguns casos nos quais, por exemplo, uma estimulação com acupuntura para uma mulher que tem falta de ovulação por um excesso de folículos, como são mulheres novas com ovário policístico, pode ser contraproducente numa paciente que tem baixíssima reserva ovariana com FSH muito alto. Por quê? Na paciente que tem ovário policístico, a gente precisa estimular o FSH. Sim. Porque ela tem um desequilíbrio desse hormonal. Então, não é igual. E quando a gente tem essa comunicação, até a Melissa uma vez me visitou com uma paciente que tinha, a gente conversou, essa comunicação entre os dois profissionais também é muito interessante. Exatamente. Nos diz quantas sessões por mês é o ideal durante o tratamento de fertilização? Então, vai depender de diagnóstico médico, vai depender da avaliação do acupunturista, língua pulso, mas, em geral, a gente fala pelo menos uma vez por semana acupuntura, aí, um mês e meio a três meses, uma ou duas vezes por semana. Exato. Diríamos que não tem limite. A acupuntura não tem limite. Quanto mais, na verdade, quanto mais sessões, mais tempo, vamos ver maiores resultados. É, na China, é feito, nos dois hospitais que eu passei, é feito todos os dias, doutor. No mesmo horário, a mulher vai e faz acupuntura, porque eles acreditam que estimular no mesmo horário, todos os dias, o corpo responde de uma forma bem mais rápida. Aqui no Brasil, por questões financeiras, enfim, não tem como fazer todos os dias no mesmo horário, mas, obviamente, quanto mais estímulo, dá acupuntura melhor. Aqui uma pergunta da Bruna, diz que, um pouquinho, eu falei, mas queria ouvir você, quem tem ovário policístico também faz acupuntura, ajuda, por exemplo? Uma mulher que tem ovário policístico, que as trompas estão normais, ou seja, não tem um impedimento físico, o marido tem semen normal e ela não ovula. Sim, a acupuntura, ela vai atuar, o ovário policístico, na verdade, tem aí uma dificuldade de angue, de rim, que a gente fala, tem a parte de mucosidade, que também, então, a acupuntura vai auxiliar toda nessa parte de estímulo, de equilíbrio hormonal, enfim, e de fazer esse ovário funcionar de forma adequada. Se faço mais uma pergunta que temos aqui, esse método funciona para quem tem trompas obstruídas? Não, na verdade, tem que procurar um médico, na verdade, assim, todo estímulo é bem-vindo para o organismo, né? Obviamente que a gente vai equilibrar, mas tem uma alteração de yang, lembra no começo do vídeo que eu falei? Que é da função, então, a medicina oriental, ela não tem como desobstruir essa trompa, por exemplo, mas ela vai estimular com a parte hormonal, liberação de substâncias anti-inflamatórias, enfim. Então, diríamos que, Prara, quem foi que fez essa pergunta foi a Luciana Santos. Luciana, então, na verdade, a acupuntura sim ajuda no bem-estar final, ajuda nas chances de gravidez, mas essas chances vão ter que chegar com a ajuda de uma fertilização invicta, provavelmente, se as trompas estão obstruídas, que é o método que consegue pular, diríamos, na fertilização as trompas. ajuda como complemento da fertilização in vitro. E aí, tem algumas perguntas, não sei se pode falar. Não é, mas aí que a medicina ocidental brilha, que entra para ajudar. Temos uma pergunta aí, não sei se você quer, não sei se você gosta de alguma, tem umas últimas. Sim, eu vou fazer acupuntura, seria bom acupuntura antes da implantação do embrião. Sim, o protocolo da Fabi, essa pergunta, o protocolo de Paulos, que eu disse, é importante antes da implantação, na verdade, assim, por questões de agenda, por questões da clínica, enfim, não tem horário para fazer uma acupuntura na clínica mesmo, é difícil, mas pelo menos 24 horas antes fazer acupuntura para melhorar a questão de circulação no útero, para quando receber o embrião não tem grande importância fazer, lógico, potencializa, mas pelo menos 24 horas antes fazer uma acupuntura antes de fazer a transferência do embrião. Quando, estava lendo um pouquinho aí, também a gente hoje está falando muito dos níveis de progesterona durante a transferência de embriões congelados e como ele é importante, tudo isto, e uma das coisas que a gente estava lendo na parte de facenútea dentro do livro de acupuntura é que ele aumenta a irrigação e essa mudança que tem, e essa irrigação ajuda essas glândulas que estão mudando a produção de uma maneira para outra, para mudar essa receptividade e a sensibilidade a todos os hormônios, né? Então, tudo realmente tem uma junção e realmente é muito interessante. e aqui diz quem faz acupuntura tem que ser especialista em fertilidade ou qualquer acupunturista pode ser? Então, procure algum acupunturista que trabalhe exatamente com acupuntura em fertilidade, porque são pontos muito específicos, principalmente nós que vamos para a China, a gente tem pontos bem específicos, às vezes até em curso aqui no Brasil ainda não é muito divulgado, então procure alguém que faça acupuntura na fertilidade. Muito bom, então sempre realmente é melhor alguém que entenda um pouco melhor. É igual do que quando a gente fala olha, vamos, eu consultei com o ginecologista, o olhar do ginecologista geral não é igual ao olhar clínico que vai ter o especialista em fertilidade. Exatamente. Claro que o ginecologista geral ele vai ser fantástico talvez para o bioma para outras coisas, mas quando falamos de fertilidade e alguns detalhes ele não terá essa experiência que claro acupunturista vai ser igual nessa diferenciação, né, no foco realmente. Vamos ver aqui se temos alguma outra pergunta. Tem uma pergunta sobre endometriose, doutor, queria responder porque é cada vez mais frequente a endometriose em consultório procurar acupuntura para endometriose obviamente que é aquela condição de que a estrutura está danificada vamos dizer assim e uma vez danificada não não volta ao normal 100%, porém a acupuntura melhora o processo inflamatório dor muitas mulheres com endometriose com dor a parte de alimentação segundo a visão da medicina oriental a gente orienta também então a endometriose ela é beneficiada sim com a acupuntura tenho vários casos no consultório que o quanto a acupuntura auxilia na endometriose hoje nós sabemos também que assim como você falou realmente a nutrição é uma parte muito muito importante a gente está começando a ver hoje o efeito da nutrição naquilo que a gente chama de medicina integrativa onde vemos mais as causas naturais do dia a dia mais do que uma doença pontual e é o que a medicina tradicional já vê faz milhares de anos exatamente eu acredito que é uma visão ocidental da medicina chinesa ver a pessoa como um todo vamos ver aqui essa pergunta é ótima a Alessandra pergunta aqui gostaria de saber se a acupuntura melhora a qualidade dos óvulos existe isto não está claro sim como que você pode nos comentar isso tem vários estudos aí dizendo que a acupuntura ela melhora a vitalidade dos gametas tanto masculino quanto feminino a gente está falando só do feminino mas o masculino também é beneficiado então o aumento de circulação do ovário então trazendo mais aporte sanguíneo aporte de oxigênio melhora a qualidade a vitalidade desse gameta então é e tem vários estudos mostrando isso né muito bom aqui a Sheila perguntou você já respondeu mas no homem ajuda na qualidade do sêmen e ajuda os dois tanto o homem como a mulher sim a parte emocional também né doutor eu acho que a maioria dessas pacientes que ficam no tratamento em si tem uma carga emocional fortíssima chegam com muita ansiedade então às vezes estão no terceiro tratamento no quarto no quinto já tiveram históricos de aborto então é importante essas mulheres saberem que a gente equilibra o shen né que a gente fala equilibra a mente traz maior tranquilidade e limpa energeticamente esse útero então assim desses registros de dor de tristeza deixando aí a casinha do bebê pronta pra pra próxima transferência mas no meu ver é de grande importância fazer um trabalhinho com essas mulheres mas obviamente acupuntura é bom falar que acupuntura não é substituta de terapia mas equilibra o shen equilibra a mente então os hormônios aí de bem-estar e tudo são liberados na acupuntura então é de grande importância pra esse perfil de paciente também Melissa uma coisa que a gente cuida muito quando cuidamos de pacientes que tem falhas repetidas tratamentos já vários tratamentos que ela não conseguiu engravidar mulheres que tem baixa reserva ovariana que às vezes nem conseguiu chegar às transferências ou que transferiram embriões muito rápido sem muita seleção isto é uma coisa que nós cuidamos muito na nossa equipe transferimos os embriões exatamente quando acreditamos que temos uma alta taxa de gravidez corremos atrás e achar aquele bom embrião por mais que isso nos leve uma duas três captações para conseguir um ótimo embrião por quê? porque sabemos assim como você falou que são tratamentos que geram muita ansiedade muito desgaste emocional então acredito que realmente essa ajuda além da parte de aumento da taxa de implantação e gravidez depois da transferência continuar com os cuidados de acupuntura e se fosse eu ou se fosse a minha esposa realmente eu diria acredito que deveria fazer duas vezes por semana depois da transferência por quê? porque é um período de muita ansiedade onde o médico já não está tão pertinho de você porque é um momento no qual você tem que esperar aí dez dias esperar pelo resultado e que temos sintomas não temos e é um período que por mais que eu ligue para minhas pacientes elas estão dentro de tudo sozinhas então esse acompanhamento continuar com isso acredito que seria muito muito interessante e vocês fazem esse acompanhamento depois também exatamente existe até um mito às vezes até por conta de alguns médicos dizendo não para acupuntura lógico tem alguns casos mas a maioria deles é beneficiada com acupuntura então a mulher fica com tanta ansiedade fala não eu vou estimular eu posso perder e a gente que trabalha com acupuntura na fertilidade a gente sabe dos benefícios então pode pode fazer tranquilamente com alguém que saiba realmente porque sim existem pontos abortivos dentro da acupuntura mas por isso que procure um especialista que trabalhe com acupuntura na fertilidade para vocês darem sequência ao tratamento pelo menos nos três primeiros meses para segurar a gravidez muito bom perfeito acho que a gente respondeu já todas as perguntas eu queria falar também doutor tem hoje em dia a parte de baixa reserva ovariana é muito frequente então assim as mulheres estão cada vez mais não se cuidando e deixando para ser mães mais tardiamente então tem um trabalho que brilha nos meus olhos que é um trabalho que foi feito na Universidade de Xandong na China em 2012 entre 2012 e 2013 eles fizeram esse estudo eles pegaram mulheres com baixa reserva ovariana trataram com medicação com efeito placebo e com eletroacupuntura que é fantástico e tiveram aí assim um índice de 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 coleta de óvulos bastante eficaz o que que mesma coisa com a medicação e com a eletroacupuntura então mostrou aí uma que é efetivo né a acupuntura eletroacupuntura para baixo reserva ovariana e você faz eletroacupuntura também eu faço eletroacupuntura também que bom que bom também ouvi falar desses trabalhos até a gente também conversou disso realmente acredito que hoje nós temos que entender nós temos que entender que o cuidado integral é muito importante a acupuntura o que ela tem e a medicina chinesa ela olha a pessoa como um todo não é só vamos dar só medicamento para estimular os ovários e isso é uma coisa muito importante porque pacientes que tem já estamos perto dos 40 anos ou aquelas que tiveram endometriose aos 26 fizeram uma cirurgia radical ou seja com muita tiraram muita parte dos ovários esses pacientes sabemos que nós podemos potencializar o melhor ou seja otimizar tudo que elas têm e aqui é onde entra tudo entra nutrição atividade física e a acupuntura como você falou coisa técnica específica a eletroacupuntura realmente é muito importante e muito interessante saber que temos acesso a isso hoje porque não é só a gente chega lá e vemos eu faço as estimulações e não temos ovos de qualidade claro que uma única captação não diz como vai ser o final de toda essa história mas realmente desde a primeira consulta o foco é olha vamos cuidar de você tanto na mente como na parte na parte física eu com os tratamentos pondo a melhor tecnologia no laboratório pondo a individualização ao máximo do protocolo de estimulação mas também preciso que vocês se cuidem e isto inclui alimentação atividade física e acupuntura então são coisas que sem a ajuda de uma pessoa especializada como você não conseguiríamos sim e é interessante é uma última coisa para eu falar enfim não sei quanto tempo a gente tem de live ainda tem umas nove minutos deixa eu falar rápido pode falar tudo o que você quiser já falei muito é que assim as mulheres estão cada vez mais youngs que a gente fala ou seja trabalham o excesso de trabalho então não param muitas vezes não se cuidam comem fast food e deixando o yin de lado que é a essência é a vitalidade a mulher tem que ser tem alguns livros que a gente vê que a mulher está deixando ser yin está virando young então fique cuide um pouquinho de si também alimentação respiração a parte de acupuntura para a gente segurar esse jing essa essência tão primordial para a qualidade dos óvulos muito bom bom e você sabe que uma das coisas que eu falo para minhas pacientes que é importante quando eu explico por que a gente não engravidou porque as vezes temos até um temos até um embrião muito bom muito bonito visivelmente e a gente avaliou e ele tem a estrutura tem os cromossomos normais e eu falo olha a gente não é só uma informação cromossômica a gente também precisa de energia e no corpo também o corpo não é só ter minha parte qual é? o yang é o yin o yin a estrutura o yin a parte da estrutura é o yin e a função é o yang o yang então a gente precisa das duas coisas e o embrião também ele tem a estrutura que pode estar normal mas se ele não tem o yang com essa energia não sei se essa explicação isso é o que eu explico para minhas pacientes se nós não temos a energia ele também pode não evoluir por mais que pareça que está tudo bem e essa explicação que você deu também das mulheres que por mais que pareça que está tudo bem às vezes esse desequilíbrio de trabalho sono alimentação isso não nos permite às vezes suga essa energia e tira a energia de onde ela deveria estar para focar na qualidade dos óvulos na qualidade desse útero no equilíbrio hormonal porque bom hoje sabemos que tudo isto faz realmente uma diferença e o shen e o shen o shen é aqui o shen é a mente é o shen é a mente vamos aprender acho que a gente depois precisa fazer mais uma conversando de tudo isso muito bem hoje foi então introdução a acupuntura e como ela pode ajudar nos tratamentos de fertilidade então aqui a doutora Fernanda Valente uma grande amiga também de São Paulo ela adorando também aqui dando oi pra gente vi outras pessoas também outras doutoras aí também acompanhando a gente acompanhando você muitas devem conhecer vocês então fico muito muito feliz com essa live realmente aprendemos todos muito cada vez com mais confiança na ajuda de você e da acupuntura né da acupuntura em si para os tratamentos de fertilidade como um complemento tanto físico como emocional também então não é só emocional é também físico que aumenta nossas taxas de gravidez também Melissa um forte abraço e espero te ver logo novamente com certeza doutor foi um prazer falar com vocês com seus pacientes com os meus pacientes que eu estou vendo que estão por aí e vamos vamos marcar outras lives que tem muita pergunta ainda rondando eu acho fantástico falar sobre a medicina oriental para vocês muito muito bom muito bom pessoal eu penso para todos vocês que estão aí que dêem esses coraçãozinhos aí compartilhem também dê muitos corações aqui por aqui mais ou menos eu estou embaixo né eu sei que dê os corações então assim a Melissa volta para fazer mais uma live com a gente logo logo bom um forte abraço para vocês obrigado espero espero a todos tenham um ótimo final de semana até mais obrigado obrigado doutor tchau tchau